e olha lá o tronquinho dele tá vendo e já já vou falar para vocês que método é esse olha quantos abacate já teve uma colheita grande essa semana olha quantos abacate abacate bem pequeno a plantinha bem baixinha mas pode observar que eles dão até lá no chão olha olha que legal gente esse é um método que eu já ensinei bastante para vocês aí ó gente esse é o método da enxertia olha como é importante olha olha o pezinho de abacate olha bem baixinho você pode observar aqui olha as frutinhas quando fica no chão olha o pezinho dele gente é o seguinte como é que é feito é esses abacateiro aqui ó esse abacateiro é feito da seguinte forma você pega o cavaleiro essas plantas tem aproximadamente cinco anos pessoal elas já produziram já deram várias safra elas têm cinco anos essas plantas como que você faz esse método você faz esse método é através da enxertia e pega e pega o cavaleiro pega a planta bem pequenininha bem novinha quando o cavaleiro tiver novo planta o caroço quando o cavaleiro tiver bem novinho vou mostrar para vocês aqui o tronquinho olha o pezinho olha o pezinho pequenininho tá vendo olha aqui eu tô debaixo do pé gente olha que incrível não é bonito olha aqui ó o abacate tá no chão olha olha que lindo é muito bonito é muito bonito e aqui ó olha e o cavaleiro e o cavaleiro é plantado aqui ó com um pequeno enxerto e depois que ele tá com esse pequeno enxerto o enxerto dele vai crescendo e que que eles faz ó como é feito método ele vem cá e arranca e as possíveis plantas que vai nascer do cavaleiro eles arrancam e deixa aqui só as plantas do cavalo só a planta do cavalo e olha o resultado gente vou afastar mais um pouquinho para mim mostrar para vocês que top que lindo pé de abacate que merece ser mostrado assim ó um pouquinho mais de longe e olha aqui gente nessa galhada aqui a gente tem pé aqui mais mais lotado do que esse tem pé mais lotado do que esse ia saber já foi feito bastante colheita esse aqui tá com aproximadamente cinco anos mas se eu for procurar aqui mostrar para vocês tem planta aqui que é um pouco mais nova mas também está produzindo bem menor do que essa né então é assim quando as plantas é vão ficando velha é são plantado planta mais nova então olha que legal não é muito legal todas as plantas produzindo assim ó e adubação gente é apenas matéria orgânica matéria orgânica vocês podem observar que o chão é um chão cheio é lotado de matéria orgânica ó bom só para matéria orgânica é palha de milho é onde é plantada eles esse pé de abacate aqui ó deixa eu puxar no zoom para vocês verem olha que pezinho de abacate gente gente preste atenção pequenininho saindo do chão também olha quantos abacate ele tem que legal e este aqui ó já foram colhido as frutas dele tinha muita fruta também não tem mais fruta já foram todos para colheita abacate gente só abacate tem aproximadamente um metro e trinta mais ou menos aqui ó gente olha o que eu falei olha o tronquinho tem um tronquinho vem aqui ó essas galhas essas galhas aqui de baixo aqui ó é tudo do cavalo tá vendo do cavaleiro é daqui para cima ele deixa o cavaleiro para cima é só deixar do cavaleiro para cima que elas vão e ficam bem baixinha olha quando ela começa a soltar a galhada dela pertinho do chão tá vendo e os abacate a tendência deles é dar bem pertinho do chão assim também esse eu não poderia nunca deixar de mostrar para mim para mim para mim para mim para o edson silva eu tiro o meu chapéu é um dos mais bonitos oi gente olha que lindo olha e é um dos mais bonitos e é muito lindo agora mostrando para vocês o mesmo processo gente todos enxertado você aí que partiu para fazer enxertia pode observar como é lindo faça sua enxertia faça a enxertia que você vai ter esse resultado aqui ó abacate não cresce muito ele só fica assim se você for olhar aqui para você aqui ó tem no chão também tá vendo gente olha tem quase no chão bem pertinho a 10 centímetros do chão e tem alguns que tá no chão também olha pode observar tudo no chão olha que legal gente se você tiver gostado aí gostei do meu vídeo tiver gostado do que viu vou afastar um pouquinho para mostrar um pouquinho mais de longe se você tiver gostado do que viu deixa aí o seu gostei deixa aí o seu like como gostou do meu vídeo para o YouTube recomendar o meu vídeo e no mais como de praxe aquele grande abraço do seu amigo Edson Silva e aquele muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final muito obrigado